Olha como as meninas aqui na quimioterapia, elas são mais fofas. Elas fazem um coraçãozinho lindo, um escurativinho pra gente. E a patinha? E as patinhas que eu gosto de uau uau. Então aqui, pessoal, é só alegria. O carinho que elas têm, o carinho que elas têm com a gente, faz com que o nosso tratamento seja mais pleno ainda.